Fala galera, beleza? Aqui é a Gabi e a receita de hoje é muito especial, como sempre é especial, né gente? Eu vou trazer pra vocês um sorvete com apenas dois ingredientes, sim, e zero açúcar, então você aí que tá de dieta vai amar essa dica de hoje. Então se é a primeira vez, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, curtir muito esse vídeo, compartilhar com os amigos e de me seguir nas redes sociais. Quando eu não tô aqui no YouTube, eu tô por lá, combinado? E sem mais enrolação, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo? Eu sei que você já tá contando, é só pra eu ficar tranquila. Pra fazer esse sorvete é bem simples mesmo. Eu condirei as minhas bananas ontem, eu cortei tudo em rodelinha. E o creme de leite também, já deixei ele na geladeira, porque o segredo desse sorvete pra ficar bem cremoso, o creme de leite tem que tá gelado. Então é só isso mesmo. Três, zoom, e... Agora vai dar. O meu creme de leite tá bem geladinho, e a banana também tá congelada. Eu vou colocar então no meu liquidificador 200 gramas de creme de leite, que eu coloquei ontem na geladeira. E agora também eu já vou colocar as bananas congeladas. Tá tudo cortado em rodelinha, vocês podem ver que ela tá congelada, e coloquei no liquidificador. Só isso, gente! Bata até ficar um creme. Mas ainda vai ficar uns pedacinhos da banana congelada, e eu já mostro pra vocês. Já bati muito bem, então. E agora é uma dica super simples. Sabe aqueles pedaços que o liquidificador não conseguiu, né, bater? A gente vai pegar tipo de um... Deixa eu esquecer o nome. A gente vai dar, amassar... Como chama que negócio? Socador. Socador, é isso. Socador. A gente vai pegar esse socador, pode ser o que você tiver aí na sua casa, tem o meu que é de caipirinha. E eu vou ir amassando assim a banana, só pra ficar tudo bem uniforme. Então você pega um desse, todo mundo tem um desse em casa, né, pra fazer caipirinha, ou o que você achar aí. Então você vai dando uma macerada, como se você tivesse fazendo uma caipirinha, só que é um sorvete, tá, gente? Sem álcool. E aí você vai fazendo assim, só pra ir desmanchando os pedacinhos. Por que que eu coloco a banana congelada? A banana congelada, ela já acelera o processo. Se você colocasse a banana normal aqui, ela não ia virar sorvete. Então eu coloco creme de leite, o de caixinha na geladeira um dia antes. Pra já ir fazendo o efeito, né, do creme, do sorvete. E a banana, eu também congelo a banana neca. Você pega a banana que tiver mais doce aí na sua casa, e aí não precisa adoçar. Ó, vocês viram? Agora eu vou pegar, eu tenho duas bananas aqui em casa, já bem madurinha. Eu vou cortar em rodelinha, só pra dar um charme final. Ó, coloquei então a banana aqui, toda cortadinha, pra ficar um charme, né? Vai ficar lindo esse sorvete, gente. E se você gostar muito de canela, pode polvilhar por cima. Eu coloquei só um pouquinho, só pra dar aquele charme. Só um pouquinho, ó. Porque o sorvete é de banana, né, gente? Não de canela. Mas combina super. E não vai açúcar, não vai adoçante, não vai nada, porque a banana já tá bem madura. Eu vou cobrir agora e levar ao congelador. Assim que estiver firme e pronto, eu mostro pra vocês. Olha que sorvete super simples de fazer, hein, gente? E o sorvete ficou pronto. E é claro, vamos ter que provar, né? E o sorvete ficou pronto. O sorvete ficou pronto. E olha isso daqui. Vamos ver se ficou realmente muito gostoso. Super cremoso. Super cremoso. Hum... Uma delícia. Hum... Muito bom. Olha esse pedaço de banana aqui, que delícia. Muito bom mesmo. Então esse segredo final de colocar a banana é realmente pra você sentir os pedacinhos dela, pra dar aquele maciozinho. E a banana congelada é como se ela fosse uma base, né? Pra ela se unir com o creme de leite gelado. E olha isso daqui. Ela fica um pouquinho escurinha porque eu coloquei canela, mas se você não gostar, não precisa colocar. Mas eu acredito que dá um sabor super especial, com a banana madura. Então você não põe açúcar, não põe nada. Super simples e perfeito pro seu verão. Se você gostou, deixa o seu curtir, se inscreva aqui no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!